Pai, tô aqui pra dizer que valeu. Pai, a força e importância dessa simples palavra abrange todo o amor do mundo. Pai, é porto seguro, o ponto para buscar forças e encontrar uma fonte inesgotável de amor. Pai, é amigo, é amor, mas é mais que isso, é Pai. Feliz dia dos pais. São os votos do Grupo Pato Branco. Feliz dia.